Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Abri esse vídeo aqui porque quebrou Quebrou, consegui quebrar a 160, tava vindo aqui de boa pra loja E o bagulho travou, mano, mas travou mesmo o motor, não sei O que aconteceu, tô aqui na beira da rodovia, o nego bala vai vir guinchar eu já já Vindo trabalhar aqui, o trem travou, quebrou o motor Ó, neutro, partida Tá travado, ó o motor, ó Opa Vai acabar de atropelar tudo aqui Olha o nego bala lá, rapaziada, olha lá, veio de cargo o nego bala Mano, travou, tava vindo, o bagulho fez um barulho, não deu tempo pra fazer nada Tava uns 110 por hora, mano, nem tava correndo muito O bagulho travou, travando Eita doido, cadê o nego bala ali, ó O nego bala vindo, olha lá Ihuuu, ó o socorro Ó o socorro, chegou Chegou, chegou a carona Ó, bagulho travou, travou tudo, filho Sempre desde que não tem hora que o motor Mas eu trocou sábado Ó, tava vindo aqui, tava uns 110 por hora, nem isso, 105 Aí, agora eu tô com a moto quebrada, passa, ó Um monte de moto Caramba Ó, não deu tempo pra fazer nada, tava... É, mano Tava uns 105 por hora Tava começando a afinar Tava terminando, começando a afinar a quarta, mano É, tava, vou afinar a quarta aqui, pra depois jogar a quinta Já era, já travou, já Ó Ó Ó Opa Válvula, válvula Tentou pegar, tentou pegar Sei lá, vamos lá abrir o motor e ver o que aconteceu aí E agora vai saber se é original ou não, né É, ué Comprei a moto e aí que tá Será que é original? Vamos ver agora Vamos ver então, vamos lá pra loja E aí, nego bala? E aí? A válvula tá aí ainda? Ah, não vou falar que não, né Quebrou a brincadeira, quebrou o brinquedo, crepe Acabou a graça? Acabou a graça agora Original já era também Tinha um monte de... Ah, agora eu vou montar o original de novo? Não, nada, mas tinha um monte de teste pra fazer, mano Ainda faltava? Ixi, chegou uns cabins top da Galáxia pra testar Mas não vai testar no motor novo, véi Demorou? Testar no 190 aqui, ó, piratão Partiu? E então, eu não sei o que que eu vou montar aqui, mas... Não, já sei na verdade, né Um 4 milímetros, né Tem que começar devagarzinho, né Já tá montando um... Mas só um 4 milímetros Um, um, um Deixa eu tentar filmar essa... Ixi, mano Olha os pedacinhos aqui Tô vendo um pedaço Deixa eu ver se vai ficar lá Ah, olha lá Só o pé da válvula ali Quebrou a válvula Só tá o pé da válvula de esquiavo, cabelo Ficou só o pé assim, só Válvula de esquiavo foi pro Belelé Olha lá Olha lá, só o pé dela Os pedacinhos Ficou o pé dela lá Imagina o pistão, ó Cê é louco Olha lá o pé dela Tô vendo, mano Tô vendo, mano Olha lá Tô vendo Olha lá É só o pezinho dela, ó Ô, louco Quebrou a chapeleta pra fora Quebrou, mano Quebrou a válvula, rapaziada A de escape, né Esperar o neguinho terminar de desmontar o resto Que vamos ver o que aconteceu, né O meu bichô, né Eu sabia que ia abrir o fio dela, né É, tipo assim O neguinho já colocou um comando Né, sabe Mano, esse comando aqui Nós já sabemos que vai esmagar retentor Tinha que abrir e fazer os trampinhos, mano A moto é original, ó E se for fazer os trampos Não é, já, não é uma original Mas já é mexido, né Pois é Então Ainda bem que ela não quebrou na hora do Do top speed de 190 e poucos por hora Vamos ver que bicho que aconteceu aqui, rapaziada Nigo, o bala já arrancou logo o motor do quadro, fi, ó Vai, peraí, peraí Deixa eu te ajudar aqui Fala agora que arrancou o motor do quadro Que? Tem um bicho aqui Deve estar aguardando coisa aqui, ó Sei lá, que é isso Fica o frete aí, ó É mato, mano Cê é louco É mato Cê ainda dá um milho perdido, né, Neado É mato, fi Tá no meio do mato? É, também? Você ainda está assistindo a moto na onde? É no mato? No meio do mato, o Toyama 2, fi Tem válvula de escape, pelo menos, a dia de emissão? Tem Tem, mas está torno Mas tem, ó Tem, mas acabou Vamos abrir esse trem e ver o que aconteceu Está de buiando o trem Está de buiando Olha o tim, ó Olha o tim, trocou o óleo o sábado Nem andei com a moto Só foi alguns lagos Galera, aqui não é time-lapse não, viu? Aqui é ao vivos, ó Estão falando que esse motor não é original E agora? O povo está achando que a desmontagem está muito rápida Ficou que está no timelapse, mas não está, não Ah, que você está, é que você Aí, rapaziada, vamos, deixa eu ver, vamos ver As válvulas que quebrou aqui, ó Essa aqui entortou E aqui quebrou mesmo, travou Quebrou, vamos ver, vamos ver, vamos ver o guia Ixi, está até arregaçado aqui Queiroinha belongada Queiroinha belongada E o comandinho foi colocado no meio da pista, hein Comandinho andou sem óleo, viu? Será que foi, ó? Hum Que esses jondei com elas sem óleo, se liga Acabou o óleo, o oito, começou a fumar do nada, mano Essa moto, mano Ó, sentindo medo, não fuma tão rápido assim, não, mano Esse motor aqui meio descartável, né? Parece que é Rapaz, será que você quer Apertor original Honda ainda? Então, mano Vamos ver se a recepção é estando Ou já foi trocado, já se já é 0,25, 1 milímetro, essas coisas, né? Se aperta aqui, está estranho Perde o motorzinho, cara Será? Olha, já desmontei o motor de 160 original Honda E apertado pra caralho, filho Igual ao HC? É, igual ao HC, torce tudo O HC, bro O HC, bro Deixa eu ver aqui Vamos analisar os fatos aqui E ver o que aconteceu, né? Mas já sabe mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Abriram muito giro, né? Entendeu? Eu acho que foi isso Acho que foi abrindo muito giro Por isso que Deu esse BO aí Agora, hein, Tuque Agora é a hora do descobrimento Agora é a hora do descobrimento Vamos ver se a recepção quebrou Quebrou? Eu sei que quebrou Só quero saber se ele é o girinal ou não Quer ver que é um 70 que está aí Ah, é 70, aquela força tudo Não conseguia nem rastrar a relação Esse capítulo original lá Não conseguia puxar Opa Virige Nossa, olha lá Primeiro motor original que eu quebro Não quebrei o motor original, mano O meu freste não dá pra ligar Porque a bateria está fraca Liga o freste pra nós ver Toma aí Nossa, rapaziada Olha aqui, olha lá Ninguém vai iluminar Aqui que o meu celular vai desligar Vai acabar a bataraca-taca Olha aqui, ó Válvula de escape Foi pro Beleléu Entortou a válvula de admissão Nossa Se eu falar pra você que foi embora a vela brista Era logo ela Nossa, é colocar a quebra Puta, tem que ter mais uma Que merda, né, mano Não vou colocar mais essa vela no motor, não, mano Mano, é caralho Tô nem comprando, né, Fih? Hã? Então nem compra Calma aí, não é a vela, não A sonda quebrou, tava boa Quando eu olhei a sonda, a sonda tava boa Se você não quer colocar mais vela no motor Então não precisa comprar Né? Só não comprar Não, eu compro sim Nossa, que bosta Eu tô com azar com vela brisca, hein Nossa, põe a vela brisca Quando não chega um pra roubar, quebra Vai, ilumina aí, ilumina aí Mas tá feio esse motor, mano Mas ilumina aí, ó Tá iluminando? Tá iluminando? É, nada, mano Pega o iPhone, iPhone lá, o iPhone, pega o iPhone, pega o iPhone Meu celular vai desligar, não vai dar tempo também não Vai que vai acabar no meio do vídeo Alumina aí, alumina aí Agora tá iluminando Nossa, a válvula lá Enfim, mano, que tá esse motor, mano Arranca aí, arranca aí, arranca aí Eu quero ver se é original Pega o Paquimutay, cara, pra nós ver Se é original mesmo? Motor 193 Pro? Tão falando que não é original, não Olha a hora da verdade, olha o descobrimento Zero Paquimutay, zero Paquimutay Não, vamos falar que já abriu o Paquimutay Já Aí, ó Paquimutay, não diz errado Foi? Mede aí Aí 57.2 57.3, né Aqui tem sujeiro ali Tá tudo colado ali Mas pistão standard, né Realmente É o original Honda Olha aqui, ó O cilindro, ó Original Honda, filho É pistão standard Mano, que bagulho nojento Que tá aqui, Rick Isso é maldade, mano Esse pessoal tá colado Colou, agora não colou não Porque não deu nem tempo Já travou de uma vez, mano É live, Rick? Não É um videozão Foi isso aqui, mano Isso é maldade, hein Ó Credo, mano Mano, graxa Tá com sebo o bagulho, mano Olha, virou graxa aqui Tá com sebo o motor, mano Ô, é É, é que aí, neguinho Pra não ir ver Esse pistão aí Eu quero ver a saia dele Como que tá E aí, tá falando que não é original Aí, ó Acabou de medir 57.3 Eu fazia na live ao vivo Live ao vivo? É Não, mas tá fazendo um video ao vivo aqui, ó Tá pra lá abrir uma live hoje também Nossa, fugou O louco Travou, travou biela Travou a biela? Travou, não dá pra subir não Olha lá Puta, não sobe Mas colou O pistão, tio Acho que tava colado O pistão, com certeza, né O pistão quebrou no meio, mano O pistão tá quebrado no meio Quebrou, mano A saia tá quebrada no meio, fi Nossa, travou biela Parece que quebrou o motor Rapaziada, então é isso aí É, mas E quem Peraí, agora a pergunta Quem Quem que saiu correndo primeiro? A biela? A válvula? O pistão? Eu vou falar pra você Travou biela Aí tipo assim A corrente que eu mandei Aquela esticada no máximo E aí pegou a onda de escape Quebrou E o clima Travou a biela Foi subiu que eu cheguei Do modelo Então é isso aí, rapaziada Vamos desmontar esse motor inteiro E vamos montar Aquele Um quatrim, né Era, cara? Um quatrim Um quatrim Com curso ou sem curso? Um quatrim do bal Um quatrim com curso ou sem curso? Com curso, né Com curso, né Piratão, né Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Então Não vai ter mais os testes Que é a moto original Certo? Então Esse foi o vídeo de hoje Não queria nem fazer esse vídeo Desse jeito, né Queria fazer mais alguns testes Bom, eu tô com dó mesmo Que eu perdi minha velha de Lamborghini Aqui, ó Perdi a velha belíssima Olha, cara Velhinha da Lamborghini Então é isso aí, rapaziada E olha o que tá saindo aqui, hein Cê é louco Próximo vídeo Tchau, obrigado E mais